Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Ficar comigo então, não me abandona não Quem te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra minha, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia Gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te enganar Naquele tempo eu não tinha quase mais por maior Deve entender você não tem que viver no mar Mas também quero lhe mostrar Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver, cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vai te ar, que importa é nossa alegria Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, vai te ar, que importa é nossa alegria Oi gente, boa tarde, eu me chamo Washington de Santos, sou assistente de rua independente Como toda assistente de rua independente, se apresento aqui Se derroba, sou da mãe, sou da espírito Ele já pude sugarar, não há mais um espírito Por mais eu, ai meus troncos Bariei meu diamante Me falaram, desmouraixam Sai a fãni Antes de crescer E são zãfrida E são zãfrida E são zãfrida E deixam zã E deixam zã O imencipei E se promessa Não batiu E se escapou A mão 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 E se escapou E se escapou Amém. 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 Valeu gente, gente, eu me chamo Washington de Santos, sou assistista de rua independente, como toda sede rua. Eu sei que a escuridão já vi pior Não lidei ser gente sem nada Esperar que o sol já venha Tem gente que está do mesmo lado Que você mais dele e está do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém me confiar Esse beijo me agredita sempre alcançar E agredita sempre alcançar Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei que a escuridão já vi pior Não lidei ser gente sem nada Esperar que o sol já venha Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem E seus planos nunca vão dar certo E você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém me confiar Tem gente que mesmo E acredita sempre alcançar